Fala torcedor, fala torcedor, eu tô chegando no canal pra gente falar de Grêmio. Por aqui, Copa do Brasil, jogo contra o São Paulo e o Grêmio tem algumas dúvidas aí em relação ao sistema defensivo. Vitor Ferraz joga, Jeromel joga, David Brás pode jogar e o Rodrigues, será que ele vai jogar do lado do Kahneman? Eu vou responder isso pra vocês por aqui. Se inscreva, ative o sininho com a notificação aqui do canal, porque todos os dias tem vídeo novo. E aí pra você receber o aviso aí no seu celular ou no seu computador, enfim, de que o vídeo tá no ar, tem que se inscrever e ativar o sininho pra tocar o aviso aí. Claro, eu quero que você deixe um like no vídeo, porque isso valoriza o trabalho e deixe um comentário aqui também sobre todas essas informações que eu vou passar a partir de agora aqui no canal. E claro, tem um recado especial, muito mais do que especial da refrigência. Porque se você é síndico de um prédio, tem aí um comércio, um prédio comercial que seja, por exemplo, que tem aí condicionadores de ar e os aparelhos condicionadores de ar, eles estão com uma carga térmica somada superior a 60 mil BTUs, você aí tem que ter um plano de manutenção, operação e controle. O PEMOC. E pra ter um PEMOC, você tem que falar com a refrigência. O WhatsApp tá na tela, aqui embaixo, na descrição tem o link do Instagram. O PEMOC é um plano de manutenção, operação e controle. E o PEMOC, ele pode ser pensado, executado e até mesmo o pós-venda da refrigência com muita qualidade. Eles vão te acompanhar do início ao fim do planejamento, a instalação desse plano de segurança que é lei. Você tem que ter em dia, em atividade pra não tomar multa. E eu tenho certeza que você não quer essa dor de cabeça no fim de ano, né? Então chama a refrigência aí, atendimento na região do Litoral Norte, do Estado do Rio Grande do Sul e região metropolitana de Porto Alegre. Olha só, Departamento Médico do Grêmio hoje é uma das coisas que mais preocupa em relação ao sistema defensivo. O Renato não abriu o jogo na entrevista coletiva, não falou sobre isso. Mas a gente conversa, busca algumas informações, trabalha pra justamente quebrar esse silêncio, né? Pra tentar trazer algumas informações a respeito de como essas coisas vão se desenhando. Primeiro caso, Jeromel saiu do jogo contra o São Paulo, virou dúvida pro segundo jogo e não deve atuar. Ele não deve ter condições, ainda que, pelo que eu ouvi, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o fator de liderança do Jeromel, a importância dele pro grupo, representatividade, né? Multicampeão aí com o Grêmio, participando dessas conquistas recentes, sendo referência técnica, referência de liderança, de espírito, de raça. Ele viaja, ele deve viajar com a delegação pro Morumbi, a não ser que ele seja muito prejudicado na sua recuperação da lesão pelo trâmite da viagem, pela logística, o que eu acredito que não deva acontecer. Então, o Jeromel deve viajar por conta desse fator de importância, de liderança, de representatividade do jogador dentro do elenco do Grêmio. O Grêmio, o Renato, valoriza muito isso. Em outros momentos, ele já fez bastante essa condição de levar jogadores lesionados pra jogos importantes, pra manter o grupo unido. Então, isso deve acontecer também contra o São Paulo, mas o Jeromel não deve ter condições de jogo. Mas e aí? Quem vai substituir? Tem Paulo Miranda, David Brás, Rodrigues e Juan. Estes são os outros zagueiros que o Grêmio tem no seu elenco. Bom, vamos lá. Pela ordem, David Brás, pela ordem hierárquica, David Brás. Ele acabou tendo um problema muscular também depois do jogo contra o Santos, a eliminação na Libertadores. E desde então, ele não fica nem no banco. Pelo que eu sei, ele também não deve ter condições de jogo contra o São Paulo. Então, ele não vai ser o cara que vai substituir o Jeromel contra o São Paulo, a não ser que o quadro se modifique de forma brusca e significativa. Aí, quem seria o próximo na hierarquia hoje? O Rodrigues. Isso mesmo, ele passou o Paulo Miranda. Paulo Miranda e Juan jogaram contra o Atlético Goianiense. O Paulo Miranda e o Juan... O Juan é muito jovem, né? É zagueiro das categorias de base do Grêmio, tem poucos minutos jogados. Não seria ele a substituir o Jeromel. Mas o Paulo Miranda é um cara de experiência, é um cara que o Grêmio contratou e que era esse reserva imediato antes da chegada do David Brás, né? Substituiu o Kahneman, o Jeromel, ele é nas duas. E o Paulo Miranda, ele tá voltando de lesão, né? Um desconforto muscular que ele teve, lesão que o tirou de algum tempo aí dos jogos do Grêmio. E ele voltou direto nesse jogo praticamente contra o Atlético Goianiense e o Renato poupou o Rodrigues. E é por isso que o Rodrigues passou na hierarquia. Se vocês lembrarem, por exemplo, o jogo contra o Guarani do Paraguai teve aquela série contra o Corinthians antes, o jogo em São Paulo que o Kahneman tava voltando da seleção ninguém sabia como tava o Kahneman porque ele tinha sentindo algumas dores ele foi pra São Paulo e o Grêmio não utilizou o David Brás o Grêmio utilizou Jeromel e Rodrigues naquele jogo porque o David Brás tinha que ser poupado pra jogar contra o Guarani pela Libertadores e o Kahneman não tinha condições. Não se sabiam quais eram as condições do Kahneman. Isso é basicamente o que acontece agora. Não se sabe como tá o Jeromel, basicamente se sabe que ele não deve jogar o David Brás é basicamente a mesma situação e o Rodrigues tem que ser poupado pra jogar contra o São Paulo pra não ter nenhum risco. Então o Renato segurou o Rodrigues pra que ele jogue ao lado do Kahneman naturalmente contra a equipe do São Paulo na quarta-feira. O Vitor Ferraz no jogo contra o São Paulo botou a mão na coxa sentiu ali um desconforto mas ele não deve ter nenhum problema ele deve atuar normalmente contra o São Paulo não é nada de mais grave de forma inicial pelo menos na reavaliação médica que foi feita hoje as informações que eu pude apurar dão conta disso de que não foi nada de tão excepcional assim com o Vitor Ferraz ele sentiu uma dor ali mas nada demais. E tem o caso do Alisson que eu nem citei na abertura do vídeo porque não é do sistema defensivo mas ele jogou 90 minutos e ele se credencia aí pra ser titular inclusive contra o tricolor do Morumbi na quarta-feira. Deixa um comentário aqui sobre essas informações o que você acha, o tamanho da falta do Jeromel se o David Brás deveria ser o substituto se você tá confiando mais no Rodrigues pela fase dele e o Alisson, você acha que ele tem que ser titular aí contra o São Paulo já ele que voltou de lesão e jogou os 90 contra o Atlético Goianiense o que você acha? Bota aqui embaixo na caixinha dos comentários que eu quero saber se inscreva no canal ative o sininho com as notificações e deixe o seu like também e claro né, você já sabe você fica ligado porque a qualquer momento eu volto com mais informações da Dupla Gredal valeu! Tchau!